Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubem. Música 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 Deus é fiel, sim Deus é fiel, eu sei só o crime de Deus, e só Deus é fiel. Bom, vocês, na cidade de Marialva, Del Rubens. Música Ao me ler sua carta florida, toda perfumada, que vontade louca que eu tenho de poder falar. E o grande amor que existe dentro do meu coração, por você é sempre uma grande paixão, vou abrir meu peito pra você entrar. Música Ai menina, se você soubesse o quanto eu te amo, e o quanto eu desejo um dia ter o teu amor. Música Me daria felicidade todo o teu calor, mataria a sede deste louco dor, que contigo espero um dia se casar. Música Música Amor, estou aqui pra lhe dizer. Música 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 É verdade sim que eu te amo, há tempo eu queria lhe dizer, mas ficou sabendo pelos outros, e sou apaixonado por você. Amiga, é verdade, eu te amo E tenho mil razões pra te querer É pra você que conta os meus segredos Mas esse eu escondi a de você Você é minha luz, o meu amparo A força do meu sonho é você Os braços que eu deito quando choro E sem saber que choro por você Por isso minha amiga descobri Que eu não posso mais viver sem ti E assim não dá mais pra responder Que sou apaixonado por você É verdade sim que eu te amo Há tempo eu queria lhe dizer Mas ficou sabendo pelos outros Que sou apaixonado por você Amiga, é verdade, eu te amo E tenho mil razões pra te querer É pra você que conta os meus segredos Mas esse eu escondi a de você Você é minha luz, o meu amparo A força do meu sonho é você Os braços do meu sonho é você Os braços que eu deito quando choro E sem saber que choro por você E sem saber que choro por você E sou apaixonado por você E sou apaixonado por você E sou apaixonado por você E pra cantar comigo nesta música Que se chama És você minha metade Essa canção é dedicada a mulher Aliás a mulher É a joia mais rica que existe Na faixa da terra Eu convido O meu amigo O maestro Davi Oliveira Eu convido O nosso Maestro Érico Pra comandar Essa máquina Dessa orquestra Palco Iluminado Eu hoje descobri Que não posso viver sem você Seu amor dá esperança Vida minha Ficar só sem seu amor Não dá pra ser Você é mulher Você é mulher Amante Amada Vário luz Estrela Brilho Sedução És você Minha metade Meu refúgio Minha fonte Inspiradora Minha fonte Sou a flor Sou a flor Do girassol Você o sol Sou o néctar Da flor Meu beija-flor Me encontre Nosso abraço Com carinho Faça os meus braços Teu ninho Meu primeiro Grande amor Como eu te amo Eu hoje descobri Que não posso viver sem você Seu amor dá esperança Vida minha Ficar só sem seu amor Não dá pra ser Você é mulher Amante Amada Raio Luz Estrela Brilho Sedução És você Minha metade Meu refúgio Minha fonte Inspiradora Da paixão Sou a flor Do girassol Você o sol Sou o néctar Da flor Meu beija-flor Me encontre Nosso abraço Com carinho Faça os meus braços Teu ninho Meu primeiro Grande amor Como eu te amo Eu hoje descobri Que não posso viver sem você Seu amor dá esperança Vida minha Ficar só Ficar só Sem seu amor Não dá pra ser Ficar só Sem seu amor Não dá pra ser Ficar só e sem seu amor Não dá pra ser Obrigado, mestre Obrigado, mestre Essa canção fez muito sucesso Quando eu tocava com a guitarra E a gaita se boca aqui Chama-se Quisera ter você Menina a noite vai lenta No rádio No rádio Só músicas E amor No peito A dor Mas aumenta Pela falta Do teu calor Dois minutos Eu vou contando Mas o tempo Não quer passar E eu muito triste Esperando Um dia Um dia Você chegar Quisera ter você Agora Quisera poder Te amar Quisera te dar Meus carinhos E os teus carinhos Ganhar Quisera ter você Agora Quisera poder Te amar Quisera te dar Meus segredos E os teus segredos Guardar O silêncio Que há em mim Não me deixa Escrever Estes meus versos Vazios Nada podem Lhe oferecer Quisera ter você Quisera ter você Quisera poder Te amar Quisera te dar Meus carinhos E os teus carinhos Ganhar Quisera ter você Agora Quisera poder Te amar Quisera ter você Quisera ter você Quisera te dar Quisera poder Quisera te dar Quisera ter você Minus segredos Quisera te dar Todo mundo batendo palma comigo Bom, as minhas composições às vezes eu faço tocando violão, às vezes no piano, às vezes faço dormindo, quando eu acordo eu escrevo a música. Então, tem uma canção agora que eu queria dar uma palhinha aqui, viu, mestre? Ah! É! Você vai tomando! Nem precisava de tanta luz. Se você quiser votar pra mim, eu quero É tão lindo esse amor que a gente tem Se você quiser votar pra mim, eu quero Merecemos ser felizes outra vez Deu Rubens para comandar Deu Rubens para comandar Nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando os sentimentos, eu escrevo a minha história Com amor e esperança e fé em Deus, custou muito sacrifício pra formar os filhos meus Neste asilo, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar Pervivendo na memória Pervivendo na memória é o que sonhei Quase no fim da jornada, perguntar onde eu errei Hoje sou um frio Hoje sou um tanto faz Hoje sou um tanto faz Para quem eu tanto fiz Nas estradas tortuosas desta vida Foram tantos livramentos e os perigos de passar Passos lentos de um olhar já distorcido E o meu grito de alerta porque não vem me ajudar Hoje é dia de visita, espero a hora Todos já foram embora e ninguém veio me ver Os meus olhos de chorar não tem mais brilho Pelo amor de Deus, meus filhos, me ajudem a viver Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz Para quem eu tanto fiz, hoje sou um tanto faz Um certo dia meu pai falou Faça o bem, não olha quem e plante o amor Eu escutei com atenção Seja um bom filho e tenha paz no coração Ame os irmãos Seja um bom homem e tenha fé Ame o pai, ame Jesus de Nazaré Jesus é filho, Jesus Cristo é o Senhor Filho de Deus, é o nosso Salvador Um certo dia meu pai falou Faça o bem, não olha quem e plante o amor Eu escutei com atenção Eu escutei com atenção Seja um bom filho e tenha paz no coração Ame os irmãos Seja um bom homem e tenha fé Ame o pai, ame Jesus de Nazaré Jesus é filho, Jesus Cristo é o Senhor Filho de Deus, é o nosso Salvador Um certo dia meu pai falou Faça o bem, não olha quem e plante o amor Eu escutei com atenção Seja um bom filho e tenha paz no coração Ame os irmãos Seja um bom homem e tenha fé Ame o pai, ame Jesus de Nazaré Jesus é filho, Jesus Cristo é o Senhor Filho de Deus, é o nosso Salvador 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 Obrigado, Lucas Andando na estrada da vida Procurei um lugar pra ficar Caído no mundo das drogas Sem forças pra me levantar Pedi um pedaço de pão E tudo me fora negado E tudo me fora negado Procurei pelos meus amigos E vi que estava abandonado Fecharam-me as portas do mundo Caído na estrada da vida Eu era um pobre vagabundo Clamando por Deus Eu orei E meu olhar para o céu Pedindo forças ao Senhor Oh Deus Oh Deus, tenha piedade O Senhor é o meu Salvador Na terra só fui enganado Mentiras e falta de amor Agora sim eu sou feliz Porque encontrei o Senhor Porque encontrei o Senhor Obrei meus joelhos por terra Pedindo forças lá do céu Eu sei sou filho de Deus E só Deus é fiel Porque Deus é fiel Sim, Deus é fiel Eu sei sou filho de Deus E só Deus é fiel Porque Deus é fiel Cantando comigo Sim, Deus é fiel Eu sei sou filho de Deus E só Deus é fiel Porque Deus é fiel Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Eu sei sou filho de Deus Eu sei sou filho de Deus E só Deus é fiel E só Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Eu sei sou filho de Deus E só Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Eu sei, sou o filho de Deus E só Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Eu sei, sou o filho de Deus E só Deus é fiel Ao meu amigo Paulo Piano Ao meu amigo Ademir Contessoto Ao Sérgio Pop Ao Papinha Júnior Ao Joaquim Ribeiro Ana Lúcia Juliana Jaqueline nos teclados No amigo Tigrão na bateria Esse coral maravilhoso A minha querida Fimpanista Ao meu querido Maestro Davi E a toda essa orquestra maravilhosa Faço os aplausos Vieram fazer a festa Graças a Deus Esse DVD Eu quero oferecer Esse trabalho A uma pessoa que muito me incentivou Na vida E que disse que eu ia vencer A minha mãe Em memória Laura Borges Aplausos 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 Sim, Deus é o fiel, Deus é o fiel. Sim, Deus é o fiel. Deus é o fiel. Deus é o fiel. Vocês viram que sobrou uma rosa na minha mão? Essa rosa é da minha mãe. Essa rosa é a 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 minha mãe.